é isso aí galera domingão aqui em boituba toda a escola queda livre meu nome é tônio eu sou instrutor de salto duplo e eu estou aqui com o meu camarada milhão e aí willian tudo tranquilo vamos lá naquela tomate que deve é tô sabendo aí que teve alguém que te colocou nessa roubada aí é verdade mostra pra gente quem foi ali ó você que é a culpada disso aí é você que inventou isso então é um presente aí de namorado nós aí que presentam que ela te deu em cara vai agradecer e vai agradecer muito porque o negócio é bom demais E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL